Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um IAI TV Música E pessoal, vocês gostaram da entrevista que a gente fez no iniciozinha dessa semana com o Eduardo Teva? Então pessoal, a gente falou com um baita palestrante, o link tá aqui embaixo pra vocês conferirem o vídeo E darem uma olhadinha se ainda não viram, compartilhar com os amigos e motivar toda a galera de vocês E pessoal, a gente pensa agora, o fim de semana tá aí né, o que a gente vai fazer de bom? Não sei! Então, pra quem quiser sair queimando já no final de semana, hoje na sexta-feira tem Dona Frida com um show super especial de Fernando Veronese Então quem quiser fazer um agito já na sexta sabe onde ir E sábado vai ter show do Ragatunes pessoal, no Tropicales, isso aí, quem quiser ouvir um reggae de primeira que só eles sabem fazer Sabe que o lugar certo é lá no Tropicales onde vai ter esse show super especial A gente até conversou com o vocalista da banda Ragatunes Confiram aí o papo que a gente teve com ele sobre o show e sobre a banda e sobre o reggae, então toca aí Pessoal, estamos aqui então agora com o Thiago Levin, né, o vocalista da banda Ragatunes A gente vai conversar um pouquinho com ele primeiramente, Thiago, quero que tu explique um pouquinho sobre a banda Conte um pouquinho da história de vocês e me explica um pouco também desse estilo de vocês Que é um estilo diferenciado, né, com reggae, rock ali, fala um pouquinho aí pra gente Primeiramente, boa tarde aí ao pessoal de São Lourenço e arredores que acompanham a TV aí Um grande projeto aí do Júnior e essa equipe aí Agradeço a oportunidade de estar dando essa entrevista aí Então, cara, a Ragatunes, ela surgiu em 2011 Através de brincadeiras, tocando com os amigos ali, o Ícaro, o Tomé, o Marcelo A gente começou brincando lá pela praia, né, e aí se tornou um negócio mais sério Então foi a ideia de mesclar um pouco do que a gente gosta com um pouco que possa convencer o público, né, que possa atrair um público-alvo, né Então a gente escolheu o estilo reggae rock e o nosso foco principal hoje, como a gente não muda o estilo, né, tenta criar uma identidade A gente trabalha com composições próprias, então o nosso foco, primeiramente, é desenvolver uma identidade, desenvolver um trabalho próprio E Tiago, como eu sei que tu mora em Canoas, né, mora em Canoas, trabalha em Cachoeirinha A criatura é viajada, tá, por tudo quanto é canto aí Cara, como é que tu vê, assim, tu acha que tem espaço aqui no Sul pra esse tipo de som que vocês estão fazendo? É, como eu trabalho, na realidade, eu não tenho o talento todo que a gurizada tem ali, porque a maioria que toca comigo ali são grandes músicos, né Eu tenho o prazer de tocar com eles, né, e eu não consigo, a gente, como eu não moro em Cachoeirinha, eu não consigo dar um foco principal pra banda, né Mas, tipo, a ideia é criar um estilo diferente, né O reggae rock hoje ele existe em algumas bandas, ele não é um estilo muito conhecido, tá Mas a ideia é mesclar esses dois estilos populares, né Tipo, no boliche a gente tem que fazer um reggae, a gente não muda o nosso estilo, é reggae rock, pop No boliche, a gente tem que trazer uma coisa mais pop, trazer um rock gaúcho, né, trazer umas músicas pops E, dependendo do local, a gente pode trazer umas músicas mais agitadas, umas músicas mais rock, mais reggae, né Mas na parte da temposição, eu gosto de tentar mesclar as duas A gente até tem um CD demo aí, tá Que a gente fez um trabalho lá no estúdio do Elias Que o Elias tá com a gente, mas não consegue fazer os shows devido às tarefas que ele tem aí do estúdio E agora com o filhão aí, né Mas é um cara que nos acompanha e que nos dá um meta apoio Então a gente gravou umas músicas covers lá e temos cinco músicas próprias Cara, como tu falou agora do material de vocês, né, que vocês gravaram as musiquinhas já lá no estúdio E aí Como vocês já viram aí no nosso programinha, a gente tem um programinha que mostra a banda Maria gravando lá também no estúdio E aí Cara, onde é que o pessoal pode encontrar os sons de vocês agora? Dá um linkzinho pelo menos pro pessoal saber onde encontrar Então, a gente tem os links lá, tem o Soundcloud, tem o Youtube, tem no Facebook, a gente tem o Palco MP3 também Essas redes estão todas atualizadas com as músicas da banda e covers de shows que a gente traduz pro áudio e coloca lá Não, maravilha, e na descrição desse programa aqui mesmo, pessoal, já vai tá o linkzinho da página do Facebook do Hagatune Pra vocês acessarem lá e já encontrar todo o material deles, fotos e os próximos eventos E Tiago, tu me disse que tu já tá nesse meio musical, metido em música E a gente é todo mundo um pouco metido em música, né, desde os 17 anos, cara E pô, e pro pessoal aí que é novo, que também tá começando a aprender a tocar o instrumento musical Tu tem alguma dica, assim, pra dar pro pessoal, pra dar uma motivada nessa gurizada que tá tentando? Porque a gente sabe que é difícil, né? Com certeza esse mundo musical é bem difícil, né, cara Mas é aquele negócio, né, tu tem que gostar da música, né E ser persistente, nunca desista, se tem um sonho, tu vai em frente aí que tu vai conseguir Tiago, última perguntinha, cara Tu sendo filho aqui da terra, tudo de São Lourenço aqui, né Tu já deve ter tocado bastante aqui com seus amigos, como tu disse mesmo Pessoal que também é amigo meu também, Ícaro, Tomé, essa gurizada que eu gosto, apaixonado Cara, como é que tu vê o cenário da música daqui de São Lourenço? Do pessoal tá se movimentando, pelo que tu sente, as bandas tão crescendo aqui dentro da cidade? Ou é um... Ah, peraí, peraí, peraí que vai vir É um ciclo mais fechado, no caso Olha, cara, eu acho que tá evoluindo Até desse movimento do rock ali, que é a banda que tu participa, eu acho que é bem legal A união dessas bandas, né Eu ainda, tipo, tem bastante lugares que estão colocando a música ao vivo, né Só que elas têm uma limitação pro estilo, né E, tipo, o público de São Lourenço, ele é pequeno, né Então restringe um pouco os estilos de bandas que vão tocar Então tem umas bandas que... uns lugares que abrem as portas Tem outros que vão buscar um estilo que acompanha mais o ambiente, né Mas eu acho que estamos num caminho certo aí, cara Acho que tá evoluindo aos poucos aí A gente vai tá com uma pinta de cidade grande aí Mas então tá, Thiago A gente te agradece aí por ter participado e feito essa entrevista aí com nós daí E eu quero que agora tu dê uma chamadinha no pessoal aí pro show que vocês vão ter esse final de semana, né No Tropicális É isso aí, galera Vamos... nós vamos fazer um som amanhã no Tropicális Boliche lá, né E vamos lá, vamos convocar a galera pra chegar junto aí Já convoquei todo o pessoal Vamos lá curtir um reggae rock Amanhã vai tá eu, o Ícaro, o Rob e o Júnior Vieira lá fazendo esse som com a galera Vamos chegar junto com a Ragatune Pessoal, como vocês sabem, a gente tá entrando já na época da Zida Oktoberfest, né, pessoal Então, nesse sábado vai ter também uma janta pra quem quiser aí E o pessoal da Zida vai ter um jantar baile lá no CTG Cepete Araju Então tá todo mundo mais do que convidado também E a gente fica pensando, né, pô, no domingo, o que que eu vou fazer no domingo? No domingo vai ter uma baita peça teatral, pessoal Isso mesmo, vai ter o Shrek Plus A ou Mais A, sei lá o nome daquele negócio Coisa maravilhosa, com um pessoal super legal que tá fazendo uma adaptação de Shrek para adultos Então vale muito a pena lembrar disso, né Então quem quiser se divertir, dá umas risadas com uma comédia A peça vai ser no salão da escola Estrela do Mar Isso mesmo, pessoal, às oito e meia da noite no domingo Então quem quiser lá, tiver nada pra fazer, dá uma bandinha lá, já dá umas boas risadas, né Então corre, dá uma procuradinha também nos eventos ali no Facebook De tudo isso que tá acontecendo Que todos esses eventos que vão rolar, a gente vai tá fazendo cobertura fotográfica Então tu sabe que tu vai aparecer, lindo e maravilhoso, no nosso site lá www.agenciai.com.br Também no Facebook, facebook.com.br E aí ponto cor, que não custa dar uma chegadinha lá e dar um likezinho, né, meu querido E por fim, dar uns parabéns aí pro nosso parceiro, né, o Joninhas Que tá de aniversário essa semana, a gente tá sabendo que vai ter até uma festinha, né Mas então tá tudo de melhor sempre aí, muita saúde pra ti, felicidades Tá certo, Joninhas? E pessoal, grande abraço, aproveitem o final de semana, né Nós temos diversas dicas aí pra vocês aproveitarem o máximo possível A noite aí em São Lourenço no final de semana Então, se vemos por aí, grande abraço e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí